Agora estamos Estamos agora todos aqui reunidos Estava falando com o pessoal que eu vou fazer hoje Compostores pernambucanos Autores pernambucanos Somente, mas depois tem mais Hoje é só pernambucano, depois tem mais Pois é, só pernambucanos Uma maravilha Agora E aí eu pensei em começar com o Inaldo Inaldo Moreira Inaldo faleceu acho que faz uns dois anos Foi uma morte assim bem Se correu dentro de casa e morreu Foi bem absurda Mas Inaldo era uma figura Sim Eu conheci pouco ele Mas o pouco que a gente se falou Ele era muito gentil Sim, sim Inaldo era Muito conversador Muito expansivo E ele teve uma trajetória muito interessante Porque ele era economista Professor da Federal E aí quando se aposentou Começou a estudar música Foi se interessando E aí começou a compor assim Compulsivamente Sem parar Era uma coisa assim Absurda E ele fazia muito Música Choro, frevo Essas coisas E um belo dia Ele disse Eu vou fazer valsas para piano Mas eu queria que alguém gravasse Ele disse Deixa eu dar uma olhadinha Que de repente eu gravo E foi engraçado Ele marcou para Ele gostava muito de pizza Tudo ele resolvia comendo pizza Ele marcou Vamos comer uma pizza Para a gente resolver as questões Do da gravação Se vamos Aí minha irmã estava aqui em casa Minha irmã não mora aqui em Recife Ela estava aqui Daí ela disse Vamos juntos A gente vai tomar uma pizza Conversar um pouco E tá Aí quando chegou lá Ele chegou Como é o nome da senhora? Ela disse Ana Beatriz Um lindo nome Para uma valsa Que ele fazia valsa Para ou mulheres Só para mulheres Ou mulheres Que ele já conhecia Ou que ele admirava Conhecia alguma personalidade Aí foi engraçado No dia de manhã Ele me liga Ele disse Fernando A volta da sua irmã Já está pronta Ele chegou em casa Ligou o computador E começou a pensar E foi chegando E fez a volta da minha irmã Assim Uma sentada Daí está no primeiro CD A valsa dela Ana Beatriz Que eu vou começar com ela Eu vi que a Ana Beatriz Já entrou por aí E cantou comigo No coral do Carmo Do Recife Foi na áudio Não foi? Ah, é Antônio Está aqui falando Então deixa eu tocar Quer falar uma coisa Na Áurea Que eu estou pensando Em tocar Não, eu quero Eu quero dizer Que eu gosto mais Do primeiro CD Você tem três CDs gravados Só de valsa Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma coisa que o Naldo Não gostava muito Mas ele vai me perdoar Eu vou comer as repetições Senão não vai dar tempo Se eu fizer as repetições Todas que ele quer Aí a coisa demora demais Aí com o tempo eu faria mais Senão fica muito pouco tempo Então ele vai me perdoar Onde que eu mesmo estiver Eu vou fazer com menos repetições Do que ele queria Olha A Bia está dizendo Que está aqui Está ouvindo Pronto É a valsa dela É a valsa dela Olha Vamos lá Ana Beatriz Que honra Está pegando aí A Bia está na A Bia está na A Bia está na Amém. 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 E a outra que eu vou tocar dele... Oi? O choro... Como tem uma coisa meio quebradinha do romance... Música 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 E aí é como se fosse o coaxá do sapo Muito sapo, pouco sapo Uma noite de saparia Então essa é a suíte Saudades do Brasil De Dona Cleide Dorta Que ela assinava como Dorben É o nome artístico dela É Cleide Dorta, conheci Foi também uma professora na universidade Fernando, você pode puxar um pouquinho mais Para aparecer um pouquinho mais as teclas Do lado esquerdo Aqui Ou o contrário Não, desse jeitinho Baixar Fica cortando um pouquinho você Mas eu acho que essa peça Acho que assim Para cá não vai muito Vai mais para cá Ficou cortando um pouquinho de você Mas vamos ver como é que fica Aí, está melhor Então essa é a número 2 Da suíte Saudades do Brasil Da suíte Da suíte Música 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 Mas as pessoas estão lhe aplaudindo. Muito obrigado. Mas o som chegou? O som chegou, pelo menos? O som, como é que está o som, pessoal, para vocês? Está show. Está show. Tamara está aqui. Professora Tamara. Melhorou a imagem? Não, mas o som está chegando. Que estranho. Eu sei, gente. A minha imagem está bem nítida. Mas a sua não está, Fernando. Mas o som está bom. Mas estava no começo? O som está ótimo. Antes estava... Antes estava... Vamos esperar que melhore. Aí a segunda, que é o Ciranda Cirandinha, ela faz uma uma técnica interessante. Que ela bota na mão esquerda. Porque ela fica... Ela começa em Dó maior na esquerda. Até então, tudo bonitinho. E a direita em Dó sussunido. Aí só que ela bota tudo junto. E ela começa a dar sempre bi-tonalidade. Aí tem um lugar que tem cinco bemóis numa mão e dois sussunidos na outra. Depois passa para... Como é que ela muda aqui? Seis sussunidos contra nada sussunido. Quer dizer, ela começa a dar um nó no juízo para ler às vezes, sabe? Mas... É interessante. Ela pega a Ciranda Cirandinha e faz essa roupagem meio dissonante. Então, melhorou ou não? Ainda está ruim? O som está bom. A imagem está muito embaçada e tremida. Ela está pixelada como se estivesse travando? Não, ela não está travando. Ela está toda... Está embaçada. Embaçada. Angelina Teles. Vamos lá. Então, pelo menos o som está bom. Então, pelo menos escuta. Vamos lá. O som está bom. O som está bom. O som está bom. Amém. 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 Ainda tá ruim, hein? Opa! Agora você voltou. Olá, Francisco. Olá, querido. Pessoal entrando. Lindo. O Salmar tá falando aqui. Obrigado. Arrasou. A número 3, ela usa paralelismo. É bem interessante também. Você vai tocar a número 3? Não, a 3 eu não vou tocar os nossos. Não vai dar tempo de tocar mais. Tá bom. Não, eu queria que você falasse mais um pouquinho agora, Fernando, da tua experiência de conhecer pessoalmente os compositores. Porque, às vezes, muita gente grava, quem é da área do piano erudito, grava, mas grava compositores do século passado, do século atrasado. Então, você conheceu. Como foi? Você conheceu todos os CDs que você gravou, dos pernambucanos? Dos pernambucanos? Eu conheço. Eu conheço. Acho que quase. Acho que sim. É só não. Valdemar, então eu já tinha morrido. E é. Cleide conheci. Ela foi minha professora de estética. Inclusive, ela me chamava de radiola de ficha. Cadê a radiola de ficha? Porque ela chegava, precisava de alguém pra tocar as músicas na aula de estética, pra exemplificar. Aí, botava partitura. Aí, bota partitura e ele toca. Então, a radiola é de ficha. Aí, ela me chamava sempre assim. E ela gostava que eu tocava. Porque ninguém gostava de música moderna. Aí, eu tocava as coisas. Eram os rindemites da vida. Aí, ela achava o máximo. Ela sempre gostou dessas músicas modernas. E aí, é interessante também pra trocar ideia, né? Que daí, se não é que dá pra fazer assim. Ela disse, eita, não é que dá pra fazer na música dela, né? Esse pedaço é que eu posso fazer assim. Você ainda nem tinha pensado. Mas fica bom. Pode fazer. É legal essa integração. Gustavo tá falando aqui. Não, não gostava pra mudar assim, não. Mas, assim, dava pra ter também uma interação. Gustavo tá dizendo que sua interpretação é maravilhosa. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Obrigado. É mesmo. E tem uma coisa também, né? Que falavam assim... Tipo... Ah, eu ouvi falando uma vez, né? De você. Alguém comentando que... Ah, ele fez... Eu dei pra ele tocar isso, mas... Ele fez melhor do que eu tinha imaginado. Saiu melhor do que eu pensei. Aí, a gente comentou isso. É porque, né? O compostor pensa uma coisa. Mas, quando o intérprete toca, passa pelo filtro emocional do intérprete. Então, sofre interferências, né? Boas interferências, né? Mas, são interferências emocionais do intérprete. Então, às vezes, não sai como o compostor imaginou, tentou grafar na partitura, né? Não é tão óbvio assim. E, às vezes, é bom. Kaplan dizia... Depois que eu compõe, não é mais minha, não. Que o pessoal... Não, deixa eu mostrar pro senhor antes de tocar. Não, quero ver, não. Eu já comprei. É sua. É sua versão. Quero saber, não. Quero saber, não. Quero também... Não pode estar mudando tudo, né? Mas, dentro daquela receita de bolo que tá ali, você faz o seu bolo. Cada um faz o seu bolo, né? E essa coisa de você ser o pianista, você ser o intérprete, né? Enquanto tá lá as notinhas no papel, é só tinta no papel. Sim. As indicações. Mas, aí, você é quem vai dar a vida, né? A gente. Um abraço. Guten Abend. Guten Abend. É Barreto, né? Oi, Barreto. Sim. Aí, o próximo que eu vou tocar é Benny Wolffoff. Benny Wolffoff, ele nem sabe que ele é responsável por estar tocando piano hoje aqui. Porque ele era violinista. Ele foi professor do conservatório e violinista da sinfônica do Recife. E eu estudei com o filho dele. Então, eu vivia na casa dele quando eu era pequena na minha infância. A mulher, a esposa dele, Marisa Johnson, toca cello e ele falecido já tocava violino. E eu vivia na casa dele. Ia pros ensaios junto. Eu via ele lá tocando e eu sou canhoto. Eu pedi pra ele pra me ensinar a tocar violino. Só que eu queria tocar violino ao contrário. Porque criança, a pessoa canhota, achava que tinha que ser o contrário. Aí, ele nunca nem me ensinou ao contrário e nem me ensinou do jeito certo. E hoje em dia eu toco piano. Se eu tivesse tocado violino, eu acho que não teria tocado piano, né? Teria ficado. E a gente não estaria aqui te ouvindo, né? É verdade. Aí, Marisa dizia, você tem que tocar contrabaixo. Você tem a mão grande, toque contrabaixo. Aí, depois, mais na frente que eu resolvi tocar piano. E aí, foi assim. Ele nem sabe que ele foi responsável por isso, por eu tocar piano. Senão, eu não estaria aqui. E eu vou tocar dele duas peças. Ele tem quatro valsas pra piano. Eu sou homem das valsas que eu vivi em Viena, porque eu gosto de valsas, né? Eu não comei as valsas. Quando eu vou ver, eu estou em cima de umas valsas. Mas ele tem quatro valsas pra piano. São peças públicas. Você toca muita coisa. Você toca muita coisa. Inclusive, aquele frevo, né? Que quando eu coloco, você... Vou marcar um dia pra você tocar aquele frevo. Quando acabar essa quarentena... O frevo que ele fez pra mim? O frevo de Naldo? Você. É. O frevo que você toca. Choro. E as outras coisas que você toca também. Tá. E eu vou tocar, então, uma valsa. Vou tocar a valsa número dois. E vou tocar... Depois eu falo. Vou tocar a valsa número dois. A imagem tá boa agora? Não. Agora, novamente, ficou embaçado. Mas o som tá bem. Bom, menos mal. Vamos lá. Falsa número dois. Vamos lá. 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 Amém. 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 Essa foi a vossa número 2. Alô. De novo, estão pedindo. De novo, de novo. Pra ele tocar de novo é... Ou é a imagem que tá boa? A imagem piorou, mas agora melhorou. Eu vou tocar. É uma peça que se chama Canção para a Marisa. Essa peça foi composta em 1980. Só que ficou nos arquivos dele e ninguém sabe nem conhecer essa música. E aí no aniversário de 80 anos da esposa dele, a gente fez um grande concerto. Ela tocou. E aí acharam os arquivos. Mexeram nas partituras e pediram pra ela e acharam essa música que ela nunca tinha escutado. Aí no meio do concerto, eu tava tocando com ela. Daí entre uma música e outra, ela tava esperando pra começar comigo. Daí espera aí e comecei a tocar essa música. Ela ficou sem saber o que que era. Não era pra ser aquela música. Aí era música pra ela que ela nunca tinha escutado. escutou em público. É a canção para a Marisa. É a canção. É a canção para a Marisa. É a canção para a Marisa. É a canção para a Marisa. A Marisa. É a canção para 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 a Marisa. Toca violoncelo. Toca contrabaixo. Toca violino. Então... Fernando, fala pra gente desse processo de gravação também. Como é que foi? Quais os pianos que você tocou? Qual a importância da leitura? Uma boa leitura? O que que ajuda? Fala um pouquinho disso pra gente. No caso, eu gravei o primeiro CD. Os dois foram no conservatório. Mas, na época, o Steiner ainda estava tocável. Hoje em dia, mesmo depois de reformado, ele não gosta, não. Ele não responde. Você quer fazer uma coisa, ele não faz. Então, o primeiro foi no Steiner, que tinha um som bem robusto. Aí, o resto, eu gravei no Kawaii. Que já é um som... Não é um Kawaii de cauda, de meia cauda. Acho que são três quartos. Mas, assim, não tem o som do Steiner. Mas é o que tinha, né? Mas funcionou. Eu acho que funcionou. É só que você nota a diferença de qualidade de som, eu acho, de um CD pro outro. Mas... Ah, sim. Não interfere, não, muita coisa, não, acho. Você só nota que é diferente. Uhum. E, assim, gravar, todo mundo... Ah, gravar é só chegar lá e tocar, né? Não é tão fácil assim, né? Porque é diferente de um recital ao vivo que tem muita interferência, tem muito, né? Qualquer ruído, qualquer coisa que passar, passou. Uma notinha que enganou o seu olho no meio. Aí, quando você grava, daí já é outro, né? Você tá tudo mais transparente. Vai ficar lá, né? Vai gravar e vai morrer anos e anos e fica lá aquilo registrado. Então, é... No começo é meio estressante. Você pensa assim, não. O repertório... A música dura cinco minutos, por exemplo. Eu chego lá, toco cinco minutos e vamos embora. Não. Aí, você toca. Toca de novo. E toca de novo. Quando eu gravei o concerto de Capo, que era com orquestra, então, não tinha estúdio que comece a orquestra. Então, era num teatro de madrugada, pra não ter barulho. Aí, quando tava assim, acabando o movimento, você faz assim... Não, não, não. O cachorro na vizinhança. Aí, pronto. De novo, de novo. Também tava acabando. Aí, o banco tá... Crack! De novo! Aí, que era cinco minutos, fica três horas. É... É chatinho, assim. É bem estressante. É legal, mas, assim, não é que nem vai um recital. Vai lá, toca e vai embora, não. Mas, é interessante. É legal. Sim, é legal. Mas, sabei que isso é trabalho, né? É. Fale do concerto de Capo. O concerto de Capo, porque o segundo movimento não era orquestra completa. Era só cordas e trompas. Aí, resolveu tu gravar o primeiro movimento, o terceiro movimento, e no segundo movimento liberava o pessoal, né? E... Ficavam só as cordas. Só que daí, eu já não aguentava mais. Já era, não sei, que horas da manhã, lá da madrugada. Aí, quando acabou tudo. Vamos gravar a cadência do piano sozinho, agora. Eu já tava que nem aguentava mais. Eu gravei uma... Gravei, acho que, umas seis vezes. A primeira foi a que prestou. Ficou melhor. O resto... Eu tentava... Eu chegava pelo meio, enganchava uma coisa. Eu não aguento mais. Eu quero ir pra casa. Eu quero dormir. Aí, de novo. E não dava, né? Na manhã eu gravo. Não, tinha que ser aquele horário, né? É... Mas é legal. Aí, quando você olha pra trás, dormiu, descansou. Aí, é legal. Você vê lá o resultado. É legal. Eu gosto. Ah, é muito legal. É muito legal também quando a gente tem um CD em casa, né? E a gente ouve falando a gente e os apreciadores, né? A gente que tá aqui. Mas não imagina o quanto de trabalho... De trabalho que tem por trás disso, né? Que você tem. Verdade. Não que não seja prazeroso que a gente não tenha satisfação nisso e faz com muito capricho. Mas... Mas é muita dedicação, né? Então, é bom... É bom a gente falar disso e as pessoas saberem como funciona. Na hora que você tá tocando tudo é muito bonito. Mas até chegar aquele... Até chegar lá... O pessoal acha que a gente acorda tocando, né? Acordei e hoje eu tô tocando. Tá tudo bem. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu tive um sonho com o meu professor me dando aula. Acordei e tava tocando a música. Eu fui dormir sem tocar e acordei tocando. Isso aconteceu. Mas foi uma vez só na minha vida. Eu tive uma aula... Era um estudo que não saia de jeito nenhum. É difícil demais. Aí, eu fui dormir e sonhei ele me dando aula. Quando eu acordei, deixa eu tentar fazer o que ele me falou no sonho. Aí, funcionou e eu toquei a peça. Mas foi uma vez só, viu? Dá pra... Depois eu converso com você sobre isso. Sobre sonhos. Tá certo. Sonhos Resolutores, que se chama. Tá. Ó... O que que você vai tocar? Eu vou tocar duas peças de Valdemar de Oliveira. Né? Que fundou... Chamava Nosso Teatro. Depois do Teatro Valdemar de Oliveira. Que, inclusive, amanhã eles vão fazer uma live também. No canal deles. Teatro Valdemar de Oliveira. É... É... Pra quem não conhece, pra aqui em Recife, tem um teatro, né? E Fernando gravou... É... Fernando tocou nesse teatro. Tem um... Algumas vezes. Um recital. Algumas vezes, né? Mas o seu último recital das mandalas... Foi das mandalas lá, não foi? Chopin na... Mandalas aos sopianos de Chopin. Que eu pretendo fazer aqui também. Ver como é que eu faço isso em casa. Mas eu pretendo fazer. Repetir em casa. Pois é. Quem não assistiu no teatro, vai assistir na live. E quando vierem a Recife, já pode estar em cartaz novamente. Porque quem não sabe, quem não sabe, eu faço crochê também. E faço mandalas em crochê. E eu vou tocar de Valdemar um Foxtrot. Que se chama Vem cá, priminha. De Valdemar de Oliveira. Vamos lá. Vem cá, prima. Falou alguma coisa? Não? Vem cá, prima. Ah! 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 Amém. 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 Como é que era a imagem? A imagem, não. A imagem, ela não quer ajudar hoje. Quando você para de tocar, que você vem pra cá, aí ela começa a melhorar. Você se vira. Não, mas aí o som continua bem. Será que é o som que bate no celular e sei lá. Ou meus amores falando, as pessoas estão falando aqui comigo, não. Hoje é o professor Fernando que está tocando hoje. Eu estou apreciando. A próxima peça. A próxima é de Valdemar, uma valsa. É uma valsa que é pra canto, mas tem um arranjo pra piano solo. Eu ia tocar com o Gustavo na UFPE, que ia ter um evento lá, acho que do Pibic. E a gente ia fazer uma pesquisa, a gente ia apresentar lá agora, nesse primeiro semestre, que por causa da pandemia não teve. Aí eu vou fazer essa homenagem e botar essa música aqui. É uma música que se chama Nininha. Essa Nininha deve ter sido muito legal. Porque a Nininha Verada, expressão real da beleza pernambucana. Só o título, só a indicatória já diz, né? E a letra também é deles. É bonitona, hein? Ela devia ser um arado. Quem te fez formosa, bela como a rosa, nunca pôde pensar nem imaginar que te tornarias flor morena e humana, dentre outras a soberana. Nininha, tuas mãos são liliais. Nininha, os teus olhos não têm rivais. Oh, Deus, que poeta e sonhador te fez. Depois sorriu e quebrou o cinzel de artista com que te esculpeu. Nininha, teus cabelos são fatais. Nininha, teus gestos são divinais. Nininha, és de todas as mulheres rainha linda, Nininha. Ela devia, sim, realmente... É, ela arrasou, né? Nininha, representante da beleza pernambucana. Olha, estão perguntando aqui onde encontram as peças dos compositores pernambucanos. Pois é, esse é um problema, né? Não foram editadas, né? Eu sei que Capiba tem uns livros que ele ama editando as partituras. É complicado, assim, tem que ir atrás dos familiares. É complicado, não há coisa tão disponível. Então, pede para mim o que eu tenho. Porque é muito recente, né? Não foram editadas. Não tem... Eu tenho uma peça bem médica, que eu vou tocar, não deu para trazer hoje. Que é de um compositor. Ele era afinador de piano aqui em Recife. Chama Rogério Pinto. E ele vinha afinar o piano, ele passava o dia tocando piano. Ele tocava muito bem. Só que já era sério, um senhor, né? Meio desgostoso com a vida. E tocava muito bem. Então, ele me deu a partitura dele. E depois ele morreu. E ninguém quer essa partitura. Era uma valsa triste, coisa mais linda. Só que ali eu vou tocar ela. E essa ninguém tem mesmo. Tem que tocar para... Por favor. Então, vou marcar uma outra. Mas eu tenho uma outra lá. E só para composições inéditas, né? É. Porque temos só 10 minutos. Eu vou ter que cortar alguma coisa no final. Vamos lá, então. Mas a gente começou um pouquinho depois, na verdade, né? Eu acho que já foi, né? Porque a gente reiniciou. Verdade. O que você vai tocar agora mesmo? Nininha. Mulher fatal. Nininha. Ah, fatal. A pernambucana que arrasou os corações. Nininha agora, é. Acabou. E aí A pernambucana. Amém. Amém. Eu adoro quando você faz isso. Eu acho que vou ter que tirar uma música, porque tenho três aí. Acho que não vai dar tempo eu tocar as três. São maiores. Acho que eu vou tocar só duas, então. Você vai tirar. Ah, que pena. Então, tem alguém falando bastante da franja, Fernando. Daí você já deve saber quem é. Não. Não? Quer dizer, imagina, mas não imagina. Fernando Miller é uma das joias da coroa da arte pernambucana. Eita, muito obrigado. É. O Marco está falando aqui. E alguém está dizendo verdade. A Juliana está dizendo verdade. Ó, então, porque eu tenho três Júlio Braga, mas acho que eu vou ter que tirar uma. Vou fazer o seguinte. Eu vou tocar o Acalanto, que eu ia tocar todo jeito. E depois a gente vê o tempo. Tem como saber o tempo não? Por favor. Eu adoro, eu adoro o Acalanto. Eu amo. Clarinha está aí, não está ainda? Clarinha está. Claro. Esse Acalanto foi feito para ela. Clarinha Braga. É o Acalanto em estilo oriental. Em estilo oriental. É a caçula. A caçula, é. 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 Amém. 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 Lindo, 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 lindo. É que nem falou o Júlio Braga. Júlio Braga é compositor de Olinda, aqui de Pernambuco, que morou algum tempo fora, ele deu aula na Venezuela, tocou pelo mundo afora e voltou para Recife. Eu conheci ele no finalzinho da vida dele, já estava no hospital, a gente fez um recital em homenagem a ele, com músicas dele, e logo em seguida ele faleceu. E aí eu vou tocar, ver se não dá tempo, não sei se vai dar tempo não. Vou tocar a improvisação dele, a Improvisação Opus 2, número 2. Toque, se não der tempo a gente vai ficar com esse gostinho de quero mais. Aí, se não der tempo, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado pela presença minha, para curtir aqui com a gente. E aí aproveito para dizer que o meu canal no YouTube está lá com um monte de vídeos. Eu postei um monte no meu canal, que é a Nissa Fernando Miller. Pode ir lá, dar um joinha, clicar no inscrever-se, o sininho. Todo dia eu boto vídeo novo lá. Pianista Fernando Miller. Gente, muito obrigado. Vamos seguir, se inscrever. Isso. E aí, se não der tempo, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, cara. Improvisação. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.